Queridos, aqui da rampa do OZS, aqui é o estado da rampa aqui ó, filmando aqui os pescadores tentando ajeitar, aqui um pedaço da rampa que quebrou, o único acesso que nós estamos tendo é essa parte daqui, e aonde que aqui já foi tudo quebrado, aqui ó, o Outeiro Cedral, da rampa de Outeiro, que é o estado aqui ó, estão passando, aqui os pescadores focijando, para tentar tapar aqui, para nós ter acesso a nossas embarcações, aqui, para ver se os gestores de Cedral se manifestam, em Outeiro Cedral, três vereadores e um vice-prefeito, e aqui não faz nada, não faz nada.